Remédio caseiro que acaba com azia e queimação eliminando toda a dor Conservar a saúde nos dias de hoje não é uma tarefa simples Afinal não são apenas as complicações físicas Mas também os problemas emocionais e o estresse Que tendem a comprometer o seu bem estar Por isso as opções naturais estão cada vez mais altas Vale salientar que azia provoca imenso desconforto para as pessoas Em função da acidez que machuca o estômago até a garganta Seguida por uma queimação Em função disto descobrir alternativas para adibrar esse problema sempre é recomendado Ficou interessado em descobrir essa fórmula? Então basta acompanhar o nosso vídeo Conheça o remédio caseiro para tratar azia e queimação Bastanto utilizado em estabelecimentos de medicina natural na Europa Essa solução é preparada com sementes e tubérculos Fornecendo resultados bem promissores Especialmente para quem lida com a hiperacidez digestiva Além disso existem várias experiências de pacientes com gastrite, azia e úlcera Que conseguiram minimizar os efeitos com essa bebida Aliado aos demais cuidados recomendados pelos médicos em caso de gravidade Ingredientes 2 colheres de sopa de linhaça 2 colheres de sopa de farelo de trigo 700 ml de água De cocteau de batata Modo de preparo Passo 1 Você deve colocar de molho no período noturno a linhaça, o trigo e a água Passo 2 Na manhã seguinte é essencial que você cozinhe esse remédio caseiro para tratar azia e queimação por até 30 minutos Passo 3 Espere até que se torne uma mucilagem bem espessa Parte 4 É necessário coar essa mistura e adicionar de coco de batata Casos mais graves Em uma situação mais complexa você deve tomar a cada 2 horas sem pressa até 200 ml desta solução Sendo assim é essencial que você faça o dobro da quantidade descrita na receita inicial para que faça o efeito esperado Importante É fundamental pontuar que o objetivo deste vídeo é meramente informativo e não substitui a orientação de um profissional da área de medicina Em caso de dúvida, marque uma consulta com seu médico de confiança Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde E aí